Música Destando é Bait Aaaaaaaaaaaaaaaa Agora eu passo nessa aula Vá para... E nesse ano eu prometo que vou mudar Vou parar de beber Vou parar de cantar Vou parar de mentir Mas vou parar de cantar Vou parar de beber Vou parar de cantar Vou para de mentir, mas não vou para de dançar, vou para de beber, vou para de tomar, vou para de mentir, mas não vou para de dançar, vou para de beber. Amém.